Mas rapaz, esse velho São Paulino não tem jeito mesmo, olha o que ele fez com o mano, torcedor do Corinthians Agora, recentemente teve jogo aí entre Corinthians e Flamengo Flamengo que infelizmente saiu perdendo aí, né, poderia ter ganho esse jogo pra ficar ali no topo da tabela Mas não aproveitou, né, tá jogando muito ruim, sem vontade, com aquela preguiça, né, que deixa o torcedor rubro-negro puto da vida E o Corinthians acabou vencendo essa partida Olha só, hein, rapaziada, que vergonha, hein, para o Flamengo Agora os corintianos aí estão comemorando como se fosse um título Olha o que o velho falou pro mano, o mano perde a paciência com ele no canal do Benja Quem não conhece o canal do Benja, o link está aqui na descrição, já dá uma passadinha lá, já se inscreva pra você assistir A transmissão completa que eles estavam ao vivo, gente, é sensacional Antes disso, é claro, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa aí o sininho de notificação pra você não perder nada aqui no canal do Michel Fla Vamos ver o que rolou aí nessa transmissão ao vivo no canal do Benja, se liga só Esse canalha tentou coagir o Joneta para não colocar a charge do Oberdã Espero que o Oberdã não tenha cedido a pressão O Ivan Banca Alviverde, velho, o ser é o killer de linguiça Olha o roxarifado de manjuba Ai, dormi, molecada do caceta Se eu ter que ganhar nada esse ano Vai ter que ver ainda o Palmeiras campeão O Palmeiras não é campeão também, bosta nenhuma também O Vinícius Vicente, mano, cadê o véio que dizia que o Timão não ia ganhar um ponto a partir do Fluminense? Abraços Clibão, Benjamano e véio manjador Abraços, sumiu esse trouxa aí Não fui eu que fiz protesto com uma pita na boca Não fui eu que fiz E continuam fazendo Continuam fazendo Não, mas peraí, Benjam, só para responder esse tapado aí O fato do Corinthians ter vencido Benjam, o fato do Corinthians ter vencido Porque ontem eu coloquei uma foto no Instagram No dia do aniversário do Corinthians Para quem não sabe, Corinthians ontem fez 114 anos E o fato do Corinthians ter vencido o Flamengo ontem Não invalida também o meu protesto O Corinthians venceu, jogou bem Fiz um vídeo elogiando também Mas cara, o Corinthians hoje tem 25 pontos em 25 jogos E por mais, cara, ninguém deixa de ser corintiano Porque está protestando e falando alguma coisa Tem gente aí na internet que é remunerado por dirigente Para defender lado político Para não falar mal do clube Eu continuo achando um absurdo O Corinthians em 25 jogos ter 25 pontos Mas isso não invalida, véio A partida que o Corinthians fez ontem E a pipinha na boca Fez um fordúcio Estava preparado para depois do jogo descer o pau Não, pelo contrário Pelo contrário Uma coisa não invalida a outra Não, pelo contrário Uma coisa não invalida a outra Diferente de você Que é cupicha de dirigente Você aí que é tio-tio Cadu Casares Eu não, eu não, filhão Inclusive, inclusive na sexta-feira Eu fui, certo, tio-tio Cadu Casares Tio-tio Cadu Casares Eu soube falar aqui que eu fui remunerado pelo dirigente Falou ou não falou que já ganhou o presente de clube? Falou ou não falou que foi no Morumbi? Falou ou não falou, sou sem vergonha? Ele está falando aí Falou ou não falou? Falou ou não falou que já foi reunião com o dirigente Falou, falou sim Que vergonha Vagabundo, falou Você fez o processo com o negócio da boca Depois que acabou o jogo, você mudou Tirou o negocinho, mudou a sua fala Mudou tudo O processo continua Qual parte você não entendeu, velho? Que uma coisa não invalida a outra Mudou, cara 114 anos Qual parte você não entendeu? Qual parte você não entendeu? Que uma coisa não invalida a outra É, comemorou 114 anos aí E agora, depois que só Olha que só, olha que o Corinthians ganhou do Flamengo Você já mudou a estralinha Então, eu vou pegar até meu texto aqui Eu já vou ler para você Porque eu não sei qual parte você não entendeu Eu não sei qual parte você não entendeu Eu entendi tudo, mano Você mudou Você mudou Olha o que está escrito no meu texto aqui Você sabe ouvir? Ouve Hoje o Corinthians completa mais um aniversário Seria uma data festiva pelos 114 anos de história Mas infelizmente não é Hoje nossa torcida não tem motivos para comemorar A não ser os seus próprios feitos E nunca deixar o time na mão Infelizmente o Timão vem sendo administrado Por muitos incompetentes Para não usar um outro termo Você sabe muito bem qual é Durante anos Levando o clube a essa situação De praticamente um figurante no futebol brasileiro O corinthiano não joga toalha O corinthiano de verdade acredita sempre Mas também não pode fechar os olhos para o que acontece Que hoje seja o jogo da redenção Vai, Corinthians Qual parte aqui você não conseguiu entender Qual parte ficou difícil para você entender O fato de eu protestar E continuar protestando Porque o time do Corinthians Ele não merece ser um coadjuvante Para não dizer um figurante no futebol brasileiro Há tanto tempo Hoje o Corinthians Ele é a quarta folha salarial do Brasil E é o 17º colocado do campeonato brasileiro Você acha que é compatível O último título do Corinthians A nível nacional Ter sido em 2017 Você acha que é compatível O Corinthians gastar tanto dinheiro Com um time que briga todo ano Para não cair no campeonato brasileiro Você acha compatível O Corinthians gastar o que gasta Para hoje ter 25 pontos em 25 jogos A situação do Corinthians Ela merece crítica sim, velho Só que o fato de eu criticar o clube Não quer dizer que eu não possa elogiar No momento que é oportuno Ontem o Corinthians, eu repito Fez uma partida, velho Que se ele tivesse jogado assim Durante todo o campeonato brasileiro Hoje ele estava no G4 Então foi o Corinthians que jogou bem Não foi o Flamengo que jogou mal Não foi o Flamengo O Flamengo, velho Pega o time do Flamengo O time do Flamengo, velho É um puta time mesmo desfocado Você viu outro jogo, rapaz O Flamengo não jogou nada Eu vi outro jogo Nem o jogo você viu, seu idiota Eu vi, assisti o jogo, rapaz O Corinthians não jogou nada Quem me jogou mal foi o Flamengo, rapaz Ah, não O Flamengo não jogou nada Para ver como você é idiota O Flamengo jogou muito mal Para ver como você é um tapado O Flamengo abaixou no nível do Corinthians, cara O Flamengo joga um pouquinho Ganhava do Corinthians Imbecil Inclusive, novamente o Garro Mostra que é um jogador diferenciado Esse Martínez que estreou aqui também em Itaquera Por mais que ele tenha estreado já Contra o Juventude fora de casa Mas o jogo em Itaquera que ele fez ontem Esse Martínez aí foi um monstro Eu não vou falar que já vai marcar história e tudo mais Porque a gente tem que dar um tempo também O Garro foi importante? Eu achei a mesma coisa Viu? Só pelo lançamento que ele deu lá para o Romero Foi bom aquele lançamento? Foi bom Só que lá ele foi o melhor jogador Isso mostra o quanto isso é limitado Isso mostra o quanto isso é limitado Falar que o Garro só deu um lançamento no jogo Mostra que você não viu o jogo Mostra que você, no mínimo, é um cretino Eu vi o jogo Eu vi o jogo Ah, eu vi Estou vendo como você viu Falar que o Corinthians não jogou nada Que o Flamengo se rebaixou o nível do Corinthians O Garro só deu um lançamento para o Romero O Corinthians jogou bosta Isso mostra o quanto isso é etapado Não, não jogou bosta nenhuma Vou falar um negócio para vocês, mano O Corinthians jogar assim como jogou o Flamengo Quando são possíveis, toma goleada nossa, cara Já toma Toma goleada nossa, dia 29 Toma goleada nossa, dia 29 Lá dentro do Panetone É dia 29 É outra nava dentro do Panetone Dia 29, nós cobre o seu caixão Nós batemos o martelo no seu caixão Vem, vem trica Vem trica Vem trica, cara Inclusive, o Corinthians escapa do rebaixamento Em cima dos trica Ah, escapa Escapa a bosta que escapa O Corinthians já vai ganhar do Botafogo Na próxima rodada do Campeonato Brasil São Paulo vai livrar de novo o Corinthians do rebaixamento Não vai, não vai Igual 2007, Clebão 2007, quando o Corinthians caiu Não vai levar a bosta O ano que o Corinthians caiu, Clebão Em 2007, ganhamos dos trica lá com o gol do Betão, mano Por incompetência própria Mas se eu vendesse das Biba aí, ó Para o Corinthians ser rebaixado, não tinha caído Isso, Biba Biba é um cacete Tem que ter respeito com o time, meu Viu? Vê se algum São Paulino Contou com respeito do aniversário do Corinthians Chupa, chupa, trouxa Claro que não, rapaz Você vai ver dia 29 Dia 29 de setembro É o dia que a gente vai carcar vocês para a segunda divisão Mas, ô Benja Ontem a gente estava falando de Corinthians e Flamengo Daqui a pouco a gente vai falar do jogo das trica de novo aí Mas, com relação ao jogo do Corinthians Ô Clebão O gol do Corinthians ontem Ô Benja, na moral, mano Na moral Não sei se vocês chegaram a ver Teve um lançamento lá O Davi Luiz, ele ataca a bola, Clebão Ele ataca a bola E aí o Yuri Alberto, ele pega Faz o domínio Consegue depois ir para a linha de fundo Faz um drible no Felipe Luiz Cruza para dentro da... Do Felipe Luiz, não Do Davi Luiz Cruza para dentro da área E aí o Thales Magno faz o gol Cara, na boa Seria importante, Benja A gente perguntar para algum árbitro Porque Aquele lance, Clebão Não sei com relação ao que vocês pensam Mas, para mim A partir do momento que o Davi Luiz Ataca a bola Ataca a bola Mesmo que a condição do Yuri Alberto Fosse de impedimento Num primeiro momento O fato dele atacar a bola, Clebão Já não tira a posição de impedimento Do Yuri Alberto Não começa uma nova jogada Porque ele tinha o domínio pleno Da bola ali E por uma cegada que ele deu Ele acaba meio que Iniciando um novo lance Porque não foi um lance Que ele tentou ali Uma situação A bola bate nele E vai para o Yuri Alberto É uma situação de domínio Que ele erra, mano Então, para mim Esse lance Deveria ter sido revisto Pela arbitragem E não avaliar O impedimento do Yuri Alberto Se ele estava ou não Porque nitidamente O VAR traçou a linha E mostrou que o Yuri Alberto Tinha condição de jogo Mas o próprio VAR ali Se o Yuri Alberto Tivesse à frente Ia anular um gol legítimo Do Corinthians, cara Ou não? É que ali é um lance Interpretativo, né? Muita gente acha que ele Que ele Que não é um segundo lance, né? Porque ele não teve O domínio total da bola Mas eu concordo com você Eu acho que esse tipo de lance Eu acho que quando um cara Tem um erro grosseiro Como ele teve De não conseguir dominar Porque era uma bola fácil de dominar Então, quando ele perde O domínio do controle da bola Eu acho que vira Uma segunda jogada Eu também acho Mas, sinceramente Eu não sei Eu acho que isso é um lance Interpretativo Ali ele O juiz ali Ele não entendeu Que era uma segunda jogada, né? E se o Yuri Alberto Não tivesse impedido Aliás, se o Yuri Alberto Tivesse impedido Ia ser anulado Ô, Clebão Mas o velho O velho falou que o Flamengo Não jogou nada ontem Pra você O Flamengo não jogou nada O Corinthians jogou muito O Corinthians não deixou O Flamengo jogar Porque ele também fala assim Ah, o Flamengo desfalcado Peraí Rossi Fabrício Bruno Davi Luiz Ayrton Lucas Davi Luiz falhou nos dois lances mesmo Ué, não tem culpa Bruno Henrique Jogador Pedro Pedro Ué Ô, Cleber Fala aí do jogo ontem Você gostou da atitude Da postura do time do Corinthians? Não dá pra levar a sério A análise de um idiota Como o velho Não sei como Ele vem aqui Ele vem aqui e fala Ué, o Flamengo não jogou nada O Flamengo não jogou nada O Flamengo não foi bem Realmente O Flamengo não foi bem E não vem bem Já faz tempo O Flamengo não vem jogando bem Faz um tempo Mas isso não tira o mérito Do Corinthians Até porque o Corinthians Já pegou outros times também E não conseguiu vencer Então não tira o mérito Do Corinthians Que na minha opinião Ontem foi bem E um dos motivos Do Flamengo não conseguir jogar Foi justamente Porque o Corinthians Foi superior ao Flamengo Então a gente tem que reconhecer Também que ontem O Corinthians fez um grande jogo Pra mim, pelo menos Na minha opinião Talvez foi o melhor jogo Do Corinthians no brasileiro Só que o Flamengo Também não consegue Se encaixar O Tite O Tite pra mim Não consegue fazer O Flamengo jogar Torcedor do Flamengo Não suporta mais o Tite Eu não sei O que vai acontecer Dentro do Flamengo O Flamengo Eu acho que depende Muito das Copas O Flamengo Dependendo do que For acontecer Nas Copas Eu acho que o Tite Não fica depois Do final do ano Agora O Corinthians Na minha opinião Foi bem no jogo O melhor jogo Do Corinthians no ano E o Roberto Dentro de todas As limitações Que ele tem Foi bem Jogou bem Foi bem Fez uma puta Puta cruzamento Pro Tales Magno Ali de cabeça Uma baita De uma jogada Qual o outro lance Que teve do Corinthians Importante na partida Além desses dois gols Que foi Falha do Davi Luiz Gol de cabeça Do Bidu Que ele perdeu Seu idiota Se ele falhou É problema dele O Davi Luiz falhar Só sai gol Quando alguém falha Deixa de ser pio O goleiro do São Paulo Não falhou O goleiro do São Paulo Não falhou Se ninguém falhar Não sai gol É simples É simples Não foi o Corinthians Que construiu bosta nenhuma Foi o Flamengo Que jogou muito abaixo Muito abaixo O Corinthians jogou Feijão com arroz dele E fez o jogo Teve sorte Nem o jogo Você viu Você idiota O máximo que você consegue É tentar falar alguma coisa Aí que tá Kleber É muito fácil O cara não assistir jogo Chegar na internet E falar um monte de bosta É como se ele tivesse visto o jogo E isso prova que ele não sabe nada de bola Não sabe nada de futebol Eu que não sei nada de bola Eu não sei nada de jogo E é por isso que muitas vezes O próprio público do Papo Reto Fala É um cretino Que não tem que ser levado a sério Exatamente Alguma vez Uma partida ontem Vem aqui Vem você Você é coritiano Você é coritiano O Flamengo também fez um jogo horrível Com o São Paulo Tinha mais de spock do que ontem E esse retardado Ficou aqui comemorando O Joneta O Joneta Não foi eu Só tô lendo o chat aqui Que o Joneta acabou de mandar aqui Veja bem Você comemorou A vitória contra o São Paulo Você comemorou a vitória contra o São Paulo E o Flamengo tinha mais de spock do que ontem Ele jogou nada também Ele não jogou nada Então veja bem O Mano e o Benjamin Falaram sobre o Corinthians Tudo bem Eles são corintianos Mas você não Kleber Você viu que o jogo não foi nada disso aí Larga de ser idiota Sabe o que eu sou Sabe o meu futebol veredoso do Palmeiras Eu não posso reconhecer Que o Corinthians jogou bem Quando o São Paulo joga bem Eu venho aqui e reconheço Nada Tem que falar o que aconteceu Eu assisti Eu assisti o jogo Só porque eu torço Para o Corinthians Não tá falando Eu não tô lento Jogo sem criação nenhuma O Flamengo jogou Como um time Que tava brincando Uma pelada E perdeu o jogo O Flamengo achava Que podia ganhar A hora que quisesse Mas não ganhou nada O Corinthians teve Três oportunidades de jogo Duas falhas Do David Luiz Ganhou o gol Eu não torço Para o Corinthians Que vinha aqui Pagar pela boca Olha veja bem Esse futebol O Corinthians tá aí Ganhou do poderoso Flamengo Tá na zona de rebaixamento E o Corinthians vai ser rebaixado O poderoso Flamengo Ele fala Pironia Clebão Do Flamengo O poderoso Flamengo Hoje tá na frente Do São Paulo Eu acho É um cretino É um idiota Então É o poderoso Flamengo Três pontos Três pontos Três pontos O problema aqui É que vocês não gostam De escutar a verdade A verdade dói Qual é a verdade A verdade Vocês não jogaram Jogaram nada Vocês jogaram bosta nenhuma O Flamengo jogou Bem aquém Do que o Flamengo Era pra jogar Se o Flamengo joga Vou falar pra você 10% do futebol Que era pra jogar O Corinthians tá aí Com derrota Beija Explicar pra esse imbecil Que praticamente Não assiste futebol O negócio dele A TV acaba O que ele usa É só pra ver o form É meus amigos Que situação feia Do Flamengo Mostrando futebol lixo Com preguiça Sem vontade De jogar Parece que estão ali Sendo forçados A jogar futebol Mas nem isso Estão mostrando Tá fazendo a torcida Rubro Negra Ficar puta da vida E agora os corintianos Estão Comemorando Como se fosse Um título E o velho Tira onda Com o Mano Com o Clebão Que é palmeirense Eles aproveitam Pra tirar muita onda E aí rapaziada O que vocês acharam Dessa resenha aí Já comenta aqui embaixo E é claro Já se inscreve No canal Michel Fly Já deixa aquele like E ativa o sininho De notificação Pra você Não perder nada Beleza Um forte abraço E até o próximo vídeo Saudações Rubro Negra E até o próximo vídeo